Deixe-me trazer agora uma matéria de um fato lamentável registrado na cidade de Teixeira de Freitas, onde um jovem, que natural, já residiu aqui em Teóflotone, na região do bairro Altino Barbosa, foi brutalmente executado com vários disparos de arma de fogo, algo em torno de 20 disparos. O crime aconteceu em Teixeira de Freitas, no sul da Bahia, e teve como vítima o Hugo Vilela, 27 anos. Segundo informações, dois indivíduos desceram de um carro, entraram no estabelecimento onde a vítima estava bebendo com dois amigos e abriram fogo. A vítima morreu no local. Os detalhes com o repórter Josilei Silva. O crime aconteceu por volta das 20 horas e 30 minutos, no bairro Bonadimã, em Teixeira de Freitas. De acordo com informações de testemunhas, a vítima, até o momento identificado como Hugo Vilela, e que, não oficial, mas seria da cidade de Teóflotone, estava em um bar com os amigos, na rua Bonadimã, quando homens armados desceram de um carro e invadiram o estabelecimento, atirando em sua direção. O jovem tentou fugir dos criminosos, correndo para a área interna do bar, mas foi perseguido. Ainda segundo informações, para tentar se proteger dos disparos, ele teria arrastado uma geladeira e se escondeu atrás do eletrodoméstico. Ainda assim, foi atingido por diversos disparos de uma arma de fogo, que chegaram a provocar afundamento no crânio. No local, o Departamento de Polícia Técnica recolheu 26 cápsulas de munições calibre .380, .40 e .765. O corpo da vítima foi encaminhado para Itaiem, foi removido ao Instituto Médico Legal para exames de necrópsia, e o inquérito vai investigar a motivação e a autoria do assassinato. Aí, portanto, a morte do Hugo Vilela, que já residiu aqui em Teóflotone, crime violento, crime brutal, registrado lá no município de Teixeira de Freitas, no sul do estado da Bahia. Nós vamos trazer aqui mais detalhes desta ocorrência, de acordo com a informação dos veículos de imprensa daquela região. Mais um homicídio foi registrado em Teixeira de Freitas, na noite de terça-feira, dia 23 de novembro, por volta das 20 horas e 30 minutos, na rua Ângelo Bonadimã, no bairro Bonadimã, em Teixeira. Segundo informações, a vítima estava no bar, sentado à mesa com mais duas pessoas bebendo, quando dois bandidos se aproximaram. De acordo com informações, os dois criminosos chegaram de carro, teriam escondido o veículo na mesma rua, um pouco mais abaixo, onde estava escuro, e saíram a pé, se aproximando da vítima. A dupla já chegou atirando na vítima, que caiu atrás da geladeira do bar. Na sequência, os criminosos fugiram. A vítima, identificada como sendo Hugo Benito Vilela Neto, 27 anos. Segundo informações, o Hugo estaria residindo recentemente na cidade de Itaém, mas morava há pouco tempo em Teixeira de Freitas. A polícia militar preservou a área e acionou a polícia civil. O delegado plantonista, o doutor Bruno Ferrari, e os peritos Flávio Sampaio e Elson Júnior, realizaram os levantamentos cadavéricos e a perícia de ação violenta. No local, os peritos recolheram aproximadamente 26 cápsulas de arma de fogo. Segundo o perito, as cápsulas seriam de pistolas 765, ponto 40 e 380. Ou seja, três armas teriam sido utilizadas na execução. O corpo da vítima foi fuzilado com várias perfurações em várias partes do corpo, sendo a maioria no peito e na cabeça. Teve, inclusive, o afundamento de crânio. O corpo foi removido ao IML e será necropsiado. Um inquérito policial instaurado pela polícia civil para investigar o crime. A morte aí do Hugo Vilela, que, segundo informações, era natural aqui de Teoflotone, morou aqui na região do bairro Altino Barbosa. Havia se mudado para a região de Itaém e de lá para Teixeira de Freitas, onde o crime aconteceu na noite da última terça-feira. Infelizmente, mais um caso de violência registrado envolvendo vítima natural aqui de Teoflotone.